Rubinho, 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 não é mais diminutivo, oito anos no kart, tenta campeão paulista e brasileiro, depois o menino vai para a Europa, Fórmula Opel 3, 3 mil, mil e uma histórias, no presente a Fórmula 1, a expectativa do sucesso, a realidade do segundo lugar no Canadá, é apenas o começo. Em 81, Piquet conquistava seu primeiro título na Fórmula 1 nos Estados Unidos, no mesmo ano aqui no Brasil, um garoto louro, gordinho, enfrentava as primeiras curvas no cartódromo de Interlagos, como a primeira impressão é a que fica, de cara deu para perceber que o brinquedo não era brinquedo. A coisa que eu mais amo na vida era e continua sendo guiar, então eu não perdi nada na minha infância, eu não deixei de jogar taco na rua, bolinha de gude, empinar pipa, não deixei de fazer nada, apesar que a coisa que eu mais gostava era guiar o carro, chegar o fim de semana, o pai deixar guiar o carro, alguma coisa desse tipo. Então, eu cresci, eu cresci muito rápido e às vezes até me assusta. Mas evoluir é preciso, então separar também é preciso. Em 89, o pequeno Barrichello teve que alçar voos mais altos. O kart deu lugar à Fórmula Ford e nos anos seguintes foi a vez da Fórmula Opel, da Fórmula 3 e da 3000. Para seguir esse traçado, foi preciso sair do Brasil e ir morar na Inglaterra. Uma grande barra para quem é muito família. Foi uma barra, no começo foi difícil, mas eu acho que serviu muito para amadurecer. Eu ligo sempre para a doutora Ideli para perguntar dos remédios. Mãe, estou com uma dor de cabeça, o que eu faço? O primeiro abacaxi está marcado no meu dedo aqui, a faca. Cortou? A cortou, com certeza. Mas eu tenho saudade daqueles tempos. Estava dormindo na sala, que eu esqueci o macarrão no fogo. Quando eu vi a casa, estava que nem cinema, assim. Eu tive que ir engatinhando porque a fumaça estava muito alta. Esse foguete chamado Barrichello chegou à elite do automobilismo em 93, com apenas 21 anos. Sempre correndo pela equipe Jordan, Rubinho viveu novas emoções. Tanto para ele, quanto para a equipe. Foi ele que fez, em 94, na Bélgica, a primeira pole de sua carreira e de sua equipe. E esse ano, sua melhor colocação e a primeira dobradinha da Jordan no pódio canadense. Foi uma prova, por exemplo, que eu acabei mais velho. Porque tem provas que você acaba mais velho, cansado, estufado. E aquela prova eu gostei tanto, porque ela foi progredindo, foi cada vez mais as ultrapassagens, o pit stop. Então ela foi indo como se eu estivesse nos meus tempos de caixa. O menino tímido e veloz passa por uma metamorfose. Chegou a hora de Rubinho mostrar as garras.